E aí, você quer se tornar nômade digital? Eu tenho que ser sincero com você, esse é um projeto bastante desafiador e ele se parece muito com algo que eu fiz há muito tempo atrás, que foi abrir a minha empresa. Eu quero te contar uma história a respeito disso, porque tem muito a ver com o seu desejo agora de virar nômade digital. Quando eu e meus sócios abrimos a empresa, a gente tinha uma ideia sobre aquilo que a gente queria fazer, que a gente achava que ia dar muito dinheiro pra gente, era uma ideia incrível, revolucionária, e a gente tinha certeza que a gente ia ganhar muito dinheiro com ela. Só que a gente tinha alguns amigos que eram mais experientes, eles tinham algo que a gente não tinha na época, que era cabelo branco, eles tinham alguns anos de estrada e tinham suas próprias empresas, então a gente decidiu levar essa ideia pra eles e ver o que eles achavam. E a gente foi lá com a maior empolgação, mostrou a ideia e levou um balde de água fria, porque nenhum dos amigos gostou da nossa ideia. Na verdade, todos eles acharam muito ruim, todos eles foram unânimes em dizer que provavelmente a gente não ia muito longe com aquela ideia, mas ao mesmo tempo eles também foram bem legais e eles disseram pra gente algumas coisas específicas que eles acreditavam que a gente poderia fazer com as habilidades que a gente tinha na época. E apesar de ficarmos muito tristes, a gente acabou decidindo seguir o conselho deles e ir pelo caminho que eles recomendaram e abandonar completamente a ideia original que a gente tinha. Isso foi em 2001 e hoje, em 2019, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, olhando em retrospecto eu posso dizer pra você com toda segurança que a gente não teria durado nem sequer três meses se a gente tivesse ido pela nossa ideia original. Que bom que a gente escutou os nossos amigos. Aliás, que bom, acima de tudo, que a gente tinha pessoas mais experientes à nossa volta pras quais a gente pôde perguntar. E especialmente pessoas mais experientes dentro daquilo que a gente tava buscando fazer, que era empreender. E aí, desde que a gente passou por esse episódio, eu em particular, passei a ficar sempre muito atento à opinião de pessoas que estivessem na mesma jornada que eu. E desde então, ao longo de toda a minha carreira empreendedora, eu sempre busquei a opinião dessas pessoas, eu sempre busquei o feedback delas, tentei entender o que elas achavam a respeito dos movimentos que eu queria fazer. E é graças a isso que eu tô aqui, 18 anos depois, ainda com a mesma empresa aberta, muito bem sucedida, de outra forma, eu certamente teria ficado pelo caminho muito antes de sequer completar o primeiro ano de empresa. E aí você se pergunta, o que isso tem a ver com a sua vontade de se tornar nômade digital? Uma grande lição que eu tirei pra minha vida é que é muito difícil pra gente enxergar as falhas que a gente tem. E é muito difícil enxergar as falhas em relação ao projeto que a gente quer atingir. E isso é ainda mais grave quando a gente tá num projeto arrojado, quando a gente tá num projeto mais desafiador, como é o projeto de empreender e como é o projeto de se tornar nômade digital, que é um projeto que mexe com vários aspectos da sua vida de uma maneira bastante séria. Então eu aprendi que a gente sempre precisa se cercar das pessoas certas, das pessoas que estão na mesma jornada que a gente, das pessoas que entendem as nossas dores e são capazes de escutar a gente e propor soluções específicas, porque muitas das vezes eles próprios já passaram por esses problemas, eles sabem exatamente o que fazer pra resolver. E uma das coisas que eu descobri ao longo desse tempo é que, tipicamente, aquelas coisas que são as que mais funcionam, elas são muito contra-intuitivas, ou seja, elas são aquele tipo de coisa que a gente jamais faria, porque a gente jurava que não funcionaria, só que são exatamente as coisas que funcionam. Agora mesmo, há poucos dias, a gente estava às vésperas de fazer um lançamento de um dos nossos cursos e numa dessas conversas com amigos que fazem o mesmo tipo de coisa, fazem exatamente o mesmo tipo de trabalho que a gente, eles deram uma sugestão de fazer algo que, em princípio, me pareceu absolutamente sem sentido, eu não queria fazer de jeito nenhum, mas lembrando da importância de escutar essas pessoas e de experimentar as sugestões delas, eu decidi fazer e foi um sucesso pra minha mais absoluta surpresa. E, mais uma vez, eu pude comprovar o quão é importante a gente estar cercado das pessoas certas, especialmente no momento que a gente quer fazer uma transformação profunda na nossa vida. E é por essa razão que a gente aqui lançou algo que pode ajudar muito você. Mas, antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Vinícius Teles, do Casal Partiu. Eu e a minha esposa, a Patrícia Figueira, nós estamos vivendo com o Noma Digitais desde 2010, para falar a verdade, nós somos o primeiro casal de Nomas Digitais no Brasil, a gente começou quando ninguém fazia ideia sequer do que era isso, para falar a verdade, nem a gente fazia ideia do que era isso, a gente saiu do Brasil inicialmente com um outro objetivo, mas logo, alguns dias depois, a gente descobriu o que era viver como Noma Digital, e a gente, então, decidiu embarcar nessa jornada, e hoje, nove anos depois, a gente está aqui vivendo dessa forma até hoje, a gente adora, e a gente obteve uma experiência gigantesca com isso. Inclusive, eu escrevi o livro Noma Digital, trabalho de qualquer lugar e viajo o quanto quiser, que é a Bíblia dos Nomas Digitais brasileiros, é um livro de 1.500 páginas, que tem tudo o que você possa imaginar, para te ajudar nessa jornada. Então, nós somos um casal que temos uma experiência gigantesca nesse assunto, a gente, ao longo dos anos, ao longo desses nove anos, a gente passou por mais de 300 cidades, ao redor de 67 países, a gente está muito habituado a viver dessa forma, e também a ajudar outras pessoas a viver assim, nos vários cursos que a gente tem, e agora a gente acabou de trazer para as pessoas que desejam ser Noma Digitais, como você, uma iniciativa que pode ser de imensa utilidade. A gente acabou de lançar a Comunidade Noma do Casal Partiu. Esse é um espaço onde você pode conviver exatamente com pessoas que querem fazer o mesmo que você, pessoas que também querem viver como Noma Digitais, e também com pessoas que já vivem como Noma Digitais. Portanto, é um lugar onde você pode se encontrar com as pessoas que estão exatamente na mesma jornada que você. E isso é importante, porque essas pessoas, elas podem te guiar, elas podem te orientar em todos os passos da sua jornada, elas podem te dar feedback a respeito de todos os passos que você quer fazer, elas podem tirar você do caminho errado, quando elas perceberem que você está indo por um caminho que não vai te trazer tanto sucesso assim, elas podem te ensinar várias coisas que você nem imagina ainda, que são necessárias para você viver dessa forma. A Comunidade Noma é esse espaço onde você se encontra com as pessoas que estão buscando o mesmo que você, ou já atingiram esse propósito que você quer. E, olhando para trás, olhando para a minha história, e pelas tantas vezes em que eu usei a ajuda de pessoas que estavam na mesma jornada, no caso, na minha mesma jornada empreendedora, eu entendo o quão absolutamente valioso é você ter um espaço como esse. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha esse espaço para pessoas que no Brasil queriam virar nômades digitais, mas agora a gente tem, e é um espaço extraordinário, que eu convido você a participar dele. A Comunidade Noma é composta por um grupo no Facebook, onde você interage com outros nômades digitais e outras pessoas que estão nesse processo, nesse momento, de se tornarem nômades digitais. Algumas mais adiantadas, outras menos, mas todas tentando ir para a mesma direção. Além disso, você também tem uma área de membros, onde você vai ter acesso a uma gama enorme de material, de vídeos especificamente, que são compostos de aulas, e também gravações de entrevistas que a gente fez com outros nômades digitais, e também mentorias que a gente realizou ao longo do tempo com outras pessoas, que também desejam ser nômades digitais. Essas vídeos, essas aulas e essas gravações de entrevistas e de mentorias, elas são um material absolutamente rico para você estudar. Isso significa horas e horas de material que você pode estudar. E, por exemplo, se você pegar o caso das mentorias nômades, as mentorias foram momentos em que a gente conversou com pessoas como você, que está querendo virar nômade digital, mas que tinham uma série de obstáculos para vencer. E nessas conversas eu tive a oportunidade de oferecer sugestões específicas que, dentro da minha experiência, eu percebia que, no caso daquela pessoa, resolveria o problema dela e faria ela conseguir alcançar esse objetivo de maneira mais rápida. Cada uma das conversas que eu fiz nas mentorias nômades foi diferente umas das outras, mas elas englobam uma gama imensa de situações e é muito provável, é praticamente certo que muitas dessas situações são semelhantes às situações que você vive hoje na sua vida. Então, quando você assistir, você vai ver o conselho que eu estou dando para uma pessoa que vive uma situação parecida com a sua num determinado aspecto da sua vida e aquele conselho que eu estou dando para ela inevitavelmente vai servir para você. Mas, independente disso, dentro da comunidade nômade, eu estou lá presente o tempo todo, sempre disposto a responder a todas as perguntas de cada um dos membros da comunidade. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer questão que você queira saber ou qualquer feedback que você queira a respeito daquilo que você quer fazer para você alcançar esse objetivo de ser nômade digital, eu vou estar lá o tempo todo para dar esse feedback para você e para dar a orientação que você precisa para você e para todos os membros da comunidade. E, da mesma maneira, assim como eu, vários outros membros da comunidade, muitos dos quais já vivem como nômade digitais ou estão mais adiantados nessa jornada, vão poder ajudar você também a alcançar esse objetivo. Então, nesse momento, eu convido você a participar da comunidade nômade do Casal Partiu. Eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer total diferença e ajudar você a, muito rapidamente, atingir o seu objetivo de se tornar nômade digital.